salve galera do canal hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa calha com cano de pvc bora lá então vou fazer a calha ela vai ficar ali tá na medida de 5 metros e 20 tá vou fazer ela aqui beleza daí medir aí eu vou cortar eu coloquei esse fita essa fita é folha sulfite pra mim cortar o corte reto né também depois vou colocar o tampão beleza esse canal de 100 tá e depois eu vou ter que cortar ele reto daqui até lá embaixo é a parte mais cruel que tem essa aí tem que ser um corte perfeito a galera esse cano aqui ó ele não tem a demarcação aquela demarcação aqueles números que ele pega retinho daqui até o final do cano você pode cortar que que eu fiz eu prendi a a trena aqui tá estiquei ela retinho puxei bem esticadinho e aqui ó eu prendi risquei aqui e agora eu vou passar a marquita para ficar um um corte preciso beleza uma dica aí porque esse cano era velho e não tinha demarcação beleza aí galera abriu o cano em duas partes tá vendo em duas partes beleza pode usar tico tico ou pode usar também pode usar a serra mármore beleza é isso aí agora eu vou fixar ele lá em cima já eu te mostro aí como vai ficar os joelhos também cortei no meio tá porque aqui vai ser em L tá vai uma vai uma um cano aqui pra cá daqui pra lá tá olá como tá ficando tá o joelho ali ó pra unir um com o outro tá que eu não vou ter caída de água aqui ó a caída de água vai ser lá embaixo beleza e lembrando que vai ser parafusado tá esse suporte eu não vou usar eles eu comprei mas eu não vou usar eles beleza 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 e agora eu colei ali tá secando agora só esperar para finalizar galera galera tá aí a calha de PVC Feita aí Agora é só chover Para a gente testar ela Assim que chover eu venho aqui E mostro o resultado para vocês Beleza? Dá para fazer de outro jeito também Só cortando no meio e encaixando dentro das telhas Mas eu preferia ver se vai dar certo Beleza? Ali no final ainda vou pôr um cano que desce Para fazer a captação Beleza? Está aí o resultado E compartilhe esse vídeo com os colegas Com os pessoal Que muita gente precisa desse vídeo Pode estar precisando Está aí Beleza?